Desde menino, eu já sofria, neste mundo ingrato, sem ter alegria. Para o meu desgosto, fui abandonado, em um lar destranho, fui amparado. Fiquei vagando, no vasto mundo, e o meu desgosto, era profundo. Mas num belo dia, encontrei Jesus, então parei, ao pé da cruz. Um lindo som me fez chorar, pois eu queria também cantar. Os belos hinos celestiais, para louvar ao mestre, que me trouxe a paz. Ajoelhado, me decidi, e a luz divina, brilhou em mim. Senti o gozo, da salvação, Cristo fez morada, em meu coração.